Senhores, vamos para a nossa sétima aula. Lembrando que essa aula que apresentaremos agora, ela é uma continuação desta daqui. Onde nós estabelecemos a conexão com o Wi-Fi e com o MQTT, com o Broker Mosquito. Na nossa sexta aula, foi passado todo esse código aqui passo a passo. Nós iremos somente otimizá-lo e enviar um dado para o nosso Node-RED e assim criar um dashboard. Observe, faça primeiro essa sexta aula para depois vir para a sétima. Então vamos parar o nosso simulador e nós vamos acrescentar aqui no nosso ESP32 um potenciômetro. Para que eu possa enviar dados para o meu Node-RED. Vamos procurar o nosso potenciômetro. Já fizemos uma aula sobre ele também. Olha ele aqui. Tem esse daqui, mas achei ele muito grande para colocar aqui. Meu potenciômetro tem um pino VCC, onde eu vou ligar no 3.3. Nunca é demais dizer que a entrada aqui é para 3.3V, tá? GND, eu vou conectar no GND. E o meu sinal eu mandarei para o pino 34 do meu ESP32. Vamos só dar uma arrumadinha aqui, ó. E subir um pouco, na verdade, descer um pouco essa linha aqui, ó. Aí. Vamos embora. A ideia é que esse potenciômetro envia dados lá para o meu Node-RED. Bom, para isso nós precisaremos criar aqui uma função. Então, aqui, ó. Nós já temos duas, ó, criada. Uma que faz acender esse LED. Quando ele se conecta ao Wi-Fi. Outra que faz ele acender esse LED roxo aqui, ó. Quando ele se conecta ao mosquito. Estamos utilizando o broker mosquito, tá? Já fiz teste aí com o Rádio MQ e também dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Mas isso é uma outra história. Vamos criar aqui uma outra função. Vamos chamar essa função de envia, ou melhor, publica dados. É só um nome, tá? Então, sinta-se à vontade em colocar o nome que você quiser aqui. Já vou abrir uma chave aqui para não esquecer dela. Vou copiar ele já para dentro do meu loop para também não esquecer. É muito comum a gente esquecer isso. E aqui eu vou colocar uma linha de código para ler o potenciómetro inicialmente. Então, deveríamos criar uma variável, tá? Vamos criar uma variável chamada valor. Essa variável valor, ela será do tipo inteira. Então, beleza. Já criamos uma variável local aqui, ó. Chamada valor. Depois disso, vamos colocar aqui, ó. Valor underline pot. Isso é o valor do potenciómetro. Valor lido pelo potenciómetro. Lembrando que o SP32, ele tem um conversor AD de 12 bits. Isso vai me dar 4.095 posições, tá? Bom, vamos lá. Agora, eu preciso ler esse valor. Então, aqui, ó. Eu preciso ler o pino 34. Eu preciso ler o pino analógico. Então, o análogo read. Olha só, ele já vai me guiando, ó. O pino que eu preciso ler é o 34, porque foi o 34 que eu estou usando aqui, ó. Terei que fazer o teste com outros pinos. E quando eu ler esse valor, eu preciso colocar ele dentro de uma variável. Minha variável chama valor.pot, underline pot. Olha. Poderia colocar o int aqui na frente, mas isso aí eu não gosto muito de trabalhar dessa forma, tá? Eu prefiro fazendo passo a passo aqui. E agora, eu preciso publicar esse cara aqui, ó. Que é o meu payload dentro de um tópico. Então, vamos criar aqui, ó. O nosso código para publicar. A nossa linha de código para publicar o valor. O nosso payload. É client.publish. Abre aqui um parênteses e aspas duplo. Jóia? Eu vou precisar criar um tópico. Esse meu tópico. Vamos chamar ele de top. P. Co. Tópico. O que o ai? Beleza. Meu Node-RED deverá assinar esse tópico aqui, hein. Então, fiquem muito atentos. Vírgula. E agora, eu vou colocar aqui o meu payload. Qual é o meu payload? Meu payload é o valor lido lá pelo potenciômetro. É esse cara aqui, ó. Valor underline pot. Vou dar o Ctrl C. E vou colocar ele aqui dentro. Beleza. Porém, eu vou precisar convertê-lo para um string. E depois, gerar aqui uma cadeia de caracteres com esses dados aí. Que é ponto. Já tem uma função pronta que faz isso. Ponto. C. Underline. S.T.R. Já abriu, já fechou. Ponto e virgula. Então, ó. Tópico. O nome que você quiser dar. Esse não. Esse aqui depende do nome que você colocou aqui da sua variável. É ela que eu quero mandar lá para o meu Node-RED. E aqui para trabalhar com a cadeia de caracteres. E agora, eu vou precisar... Ah, vou colocar um delay aqui também. Vou fazer ele mandar esse valor de 1 em 1 segundo. Beleza. Agora, eu vou precisar ir lá para o meu Node-RED. Então, eu vou ter que startar o meu Node-RED aqui. Vou abrir aqui o prompt de comando. E vou startar ele. Node-RED. Ele já está carregando aqui todos os meus dados. Minha paleta, né? Na verdade, ele falou que já está até carregado. Eu já devia ter aberto ela aqui. Beleza. Feito isso. Você vai minimizar isso daqui. E vai no seu navegador de preferência. Nesse seu navegador de preferência. Você vai colocar lá localhost 2.1880. Eu vou abrir aqui um fluxo novo. Vamos lá no final. Vamos abrir aqui um fluxo. Deixar ele em branco. Não tenho nada. Dá uma limpada. Para você limpar aqui, ó. Só selecionar aqui as configurações, né? Dá um delete. Beleza. Então, aqui, ó. Vamos voltar lá para o debug. Primeira coisa que eu vou fazer é testar se ele está trabalhando certinho. Então, eu vou pegar um timestamp, um debug. Vou ligar aqui direto. Vou dar um deploy. Confirma o deploy. E vou dar um... Olha lá. Ele já injetou aqui um valor correspondente à data e hora. Beleza. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero é ler o tópico publicado lá pelo meu ESP32 virtual lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. O MQTT de entrada. Então, deverá... Esse cara aqui deverá assinar o tópico. Cuidado. Isso tem que ficar bastante atento. O meu Node-RED... Perdão. O meu ESP32. Aqui, ó. Está publicando. Tá, ó. Publish. E o meu Node-RED, ele deverá assinar. Duplo clique nele. Primeira coisa, eu tenho que selecionar qual servidor. O nosso servidor é o Broker Mosquito. Então, aqui, ó. Tem que colocar o nome dele. Vou cancelar de novo, ó. Vou cancelar. Dá um duplo clique aqui, ó. Ele tem uma bolinha. E esse triângulo. Ele necessita de configurações. Então, dá um duplo clique. Vou adicionar um novo Broker, ó. Vamos colocar aqui o nome do nosso servidor. Lembrando que é o teste.mosquito.org. Beleza. Não tem cliente ID, não tem segurança. Vou dar o adicionar. Tópico. Esse tópico aqui é o tópico que você criou. No nosso caso, que é o tópico que nós criamos. Ó. É o tópico. O que vai. Já vou dar um CTRL C aqui, ó. E vou colocar ele lá dentro. Do meu nome do NET. CTRL V. Vou dar o DOM, né. Não vou dar o deploy porque faltou ligar aqui, ó. Preciso fazer essa ligação aqui. Vou ligar. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Olha só. Ele já se conectou. Eu vou ajustar as janelas aqui. E já volto. Bom. Já coloquei aqui as duas janelas na tela, tá. Eu vou iniciar a minha simulação. Mulher de azul. Vai indicar que ele se conectou ao broker. Ao Wi-Fi. E o roxo ao broker. Que no nosso caso é um mosquito. Ele demora um pouquinho, tá. É um broker gratuito, né. É só para você usar aí em testes. Ou faltou dar o deploy aqui, hein. Vamos dar o deploy. Vamos ver. O cara já conectou. Olha só. Ele já está recebendo o dado aqui, hein. Deixa eu ver se eu consigo trazer esse aqui um pouquinho para cá. Olha. Ele está já assinando o tópico OQI. E recebendo o número do meu piloto. Que é zero. Por que que é zero, Clodoaldo? Porque eu não mexi aqui no potencióntro ainda. Olha só. Cara, que da hora, hein. Vamos ver o máximo que ele chega. Lembrando que ele é de 12 bits. Portanto, vai chegar aqui em 4.095. Clodoaldo, e dá para fazer um dashboard disso? Dá. E para aproveitar o incêndio, já faremos um dashboard com o Node-RED 2.0. Que dá uns gráficos aí muito interessantes. Mas essa é uma outra história. Então ele ficará para a próxima aula. Senhores, até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Tchau. Tchau.